E aí, Brian, o que você tá fazendo na frente do fordão, rapaz? Cara, me deu um frio aqui, tava me esquentando, hein? Vou te falar aí, meu amigo, vou ter que botar uma água nesse radiador aqui teu, hein? Nossa, tá quente, hein? Tá fartando água, Brian, mas carma lá, porque hoje, cara, esse caminhão... Mano, o bicho vai fazer força, Brian, isso eu tenho certeza, velho, né? Ah, tem que cuidar pra não estourar o motor, hein? Tem que cuidar mesmo, e pesadar! Estamos de volta aqui com a nossa série de Farming Simulator 19 Hoje, trazendo pra vocês o décimo episódio aqui do Mapa Grande Aguará E, Brian, o negócio é o seguinte, os porcos já estão tristes já com nós, cara, né? Não, agora vão ter comida pra comer, que nem uns porcahão Igual uns porcahão... Ah, como é que eu consegui agora puxar a luna? Esse aqui tava bugado pra mim, velho Passou loninha... Isso aí não é pra molhar a batata, né? Quase que eu levei os pesos aqui junto, Brian Quase que eu levei os pesos aqui junto, Brian Ah, é o negócio é o seguinte, vamos lá subir lá pra cima, lá na sede, então? Que assim, cara, você também já tá com o trator aí cheio de batata também, né? Que eu tô vendo aí Não, tá carregado 21 toneladas aí Ah, eu tô com 28 Caraca, o caminhão tem quase capacidade do reboque no trator, Brian É, é um pouquinho maior aí também, é o tamanho da caçama, né? É grande É grande, só que olha só como é que eu tô sofrendo pra levar essas batatas aí, Brian Eu tô vendo, hein? Eu vou passar uma corrente nesse caminhão daqui a pouco Vai ter que passar uma corrente mesmo, Brian Botar o queizão aí, ó O chá O chá carretinho e o caminhão junto Ô, Brian, só quero ver, cara Essa colheita nossa de batata Isso eu acho que vai mais uns dois dias pra não terminar ainda, rapaz Sem zoeira Não, vai tempo Vai tempo Tem meia lavoura ainda Tem, tem meia lavoura Só que, Brian, outra coisa que eu quero pedir pra você, mano Vou trocar umas ideias já contigo que você tá aqui Vou trocar umas ideias, ó Tá ligado que o campo número um, a gente tem um trigo lá em cima, né? Sim E uma trigada, hein? É, uma trigada Só que, cara, aconteceu que encheu de ervas daninhas, Brian O que eu não podia fazer pra tirar todas aquelas ervas lá, rapaz? Ah, cara, tu tinha me pedido Tem pra passar uma herbicidinha pra ver? Passar um pouco mais forte, né? Não diluir ela com água? Dá pra passar? Porque eu tô pensando, Brian Tipo, com ele alto, assim Será que dá de boa pra gente passar com ele assim alto? Será? Ou será que não? Mas, olha Qualquer coisa a gente pega lá um tanque de herbicida pequeno Faz só um teste Ele passa ali num pedaço só, né? Ah E vê se matar Resolveu Se não matar, aí Se matar, matou, então, né? Aí já era Porque Se não matar, não vai ter o que fazer, né? Eu ainda não tenho pulverizador, Brian Só que eu tô pensando seriamente Em colocar um pulverizador brasileiro aqui E Eu não sei Por enquanto a gente vai utilizar os nossos trator Até em questão de dinheiro, né? Não adianta trocar trator tão logo Não, adianta meter o maquinário top Ficar devendo pro banco, né? É Nossa, teve uma série, Brian Que eu fiz tanta dívida, rapaz Mas tanta dívida Até a galera pode comentar Fabinho endividado nos comentários aí Porque foi triste, Brian Eu quase chorei Mas só não chorei Porque a gente tem que ir pra não chorar Só por causa disso Mas aí tu conseguiu pagar Ou tu fugiu da série? Não, cara O que acontece? Foi aquela série que eu perdi o save Então eu ainda fui salvo Entendeu? Então eu fui salvo, velho Aí tu foi desinvidado É, fui desinvidado Como é que fala? Foi o quê? Ah, não É desinvidado Desinvidado Eu não sei como é que fala essa palavra Eu também não Eu acho que nem existe Dividado Dividado Não, pera Ah, tá Eu não fiquei com a dívida Vamos dizer assim É mais fácil falar Eu não fiquei com a dívida Tô sem dívida nenhuma Exato, rapaz Até a gente veio por aqui Mas, cara A gente podia ter ido reto lá pra estrada A gente tá vindo aqui pelo meio dos Como é que fala? Da sede aqui Dos garpão Vai estragar aqui, hein Vai estragar? Vai não Roscar aqui Pensa em roscar aqui Vai roscar Rapaz Só assim Não vai tudo essas batatas lá pro porco Metália vai guardar no silo Até esse teu trator Se você quiser levar no silo ali atrás Eu acho que vão botar no silo É, porque aqui tem bastante, hein É, pode ir levando Que eu vou colocar É que você tá ligado Que aqui pros porco Precisa de três culturas diferentes Pra eles começarem De aumentar a reprodução O 100%, né O 100% Senão não vai Até deixa eu ver como é que tá o som No meu jogo aqui, Brian Tá, beleza É E qual é que é as culturas? É a batata? A milho? Já vou olhar aqui, ó Pra pros porco Eu coloco o milho O trigo Ou a cevada Aí depois a outra cultura É o soja Ou a canola Ou a girassol Ou o amendoim Que nesse mapa tem amendoim E agora eu aumentei Ah, cara Pera aí Essa palha que vai pra eles Será que é o mesmo esquema Que bota a palha pros boi? Não lembro Mas eu acho Eu acho que é assim Pra eles ficarem em cima, né É, mas nós não temos Nenhuma palha pra colocar Ainda aí, Brian Vai precisar dessa palha Aí depois, ó Quase que nós já vai Faz uma coisa que farta As palhas Os porcos Quase que vai embora Mas a água, Brian A gente consegue hoje Atrás da água, tá? Mas vamos lá buscar Só vamos Vamos guardar as batatas E assim, Brian O que mais tem É água aqui nesse mapa Só acho que aqui na sede Não tem nenhum tanque não, né? Mas, ó Eu acho que não tem Que eu sou Eu acho que tem que pegar Tem que pegar dentro do rio lá, hein Tem que pegar no rio Vamos lá no rio, então, Brian Hoje nós vamos buscar água Lá no rio, então Você vai junto comigo, Brian? Vamos lá Vamos lá fazer o carregamento Lá e o descarregamento, lá Deixa eu só deixar aqui as batatas Aqui entupiu Aqui, ó, caralho Tá vendo? Entupiu, fô As batatas aí em cima, aí, ó As batatas ficou pra cima aqui Isso aqui Tem que beber pros ratos Eu não fumei, hein? Nem brinca com rato, velho Nem brinca com rato Porque vai pegar Uma leptospirose ainda Aí não tem como, filhão É pra acabar, mano Ó, vamos de carona Lá pra loja Pra buscar água, pode ser? Pode, pode Para que bora Deixa eu só desligar aqui meu caminhão Vou deixar aqui dentro da moega Só pra... Eu não lembro se tem algum mod aqui Deixa eu ver se esse puma aí Tem mod de carona Só deixa eu testar Ah, tem, fechou Deixa eu reboque aí, vambora O original É, vamos lá pra loja Você lembra o caminho? Mais ou menos Eu acho que é por aqui, né? É, você pega a esquerda aqui, ó Bonitinho E aqui na frente Segue Cilera Só vai, só vai, tá ligado? Só não pode dar drift É, aqui você vai reto também Não pega a esquerda não, tá? Aqui é retão Tá? E vai de boa É, sai no portão lá Já dá pra ver o posto lá Isso Ó, enquanto que você vai Indo pro meio do caminho Eu tô acessando aqui a loja Eu já vou comprar pra gente Um reboque de água Só Eu tô pensando em já pegar Aquele outro maiorzinho Que já dá pra levar leite junto também Entendeu? É, pega um que vai ter Bastante eficácia, né? Senão depois tem que pegar dois, né? Tem que pegar dois Tem que pegar dois Tem um tanque aqui diferente, cara Que é Um CT 6500 Deixa eu ver Ó, tem vários tanques diferentes aqui Que dá pra não usar Amarelão esse aí, é? Cara, tem um aqui que ele é vermelho Eficiência para bons resultar Cara, eu vou pegar esse tanque vermelho aqui Eu vou pegar ele pra água, tá? Pega Pega esse aí que vai combinar aí com o que, zão? Vai, 15.800, Brianzão Vamos lá, vamos lá agora Vamos buscar esse tanque, galera Tamo com o dinheiro Tamo com o dinheiro, frão Galera, não esquece daqui do like O maroto pra apoiar a série Lembrando que esse é o terceiro vídeo do dia E amanhã, no sábado Eu e o Brian vamos voltar Pra incomodar vocês de novo, né, Brian? Padrão E vamos acelerar Vamos Liga o giroleg aí, Brian Pra fazer bonito A loja fica lá pro outro lado, tá? Você pega a direita agora, ó Aí, ó lá o tanque Eu comprei ele, tchau Eu desviei aqui por trás E os PM vindo lá Ah, tá por isso Tava lá A gente põe dar uma desviadinha, né? Vai incomodar assim nós Andando na BR com o trator Aí lá Como é que você acha desse tanque aí, Brian? Primeira vez que eu vou usar ele Pô E te falar, hein Eu acho que ele deve ser um tanque bom Sabe que deve ser bom? Acho que tem uma bombinha ali atrás, ó Ah, ele pega Uma bombinha aqui de água Por quê? Deixa eu ver isso daí Ui, rapaz? Parece que tem uma turbina, né? Comandando a mangueira, hein? Eu acho que vai estar top Vai ser top Vai ser top Rapaz, olha se essa bomba não parece uma motosserra, velho Da Steel Vamos ver Parece mesmo Só faltam os dentes pra frente Beleza, só faltam os dentes Tá, maluco Eficiência para bons resultados Que possivelmente deve estar na mod hub, cara Porque, ó Tá escrito um negócio em português Tem bagulho da lizard aqui, ó Tá vendo? Em inglês também tá, né? Os negócios, ó Esse produto também está no mais alimentos Ah, tá zoando, filho Fome Fome se acaba com agricultura forte Isso é verdade, rapaziada Água é top Igual o Globo fala aí, filho Vambora Acelerar Acelera O Brian vai dirigir, filho Eu vou hoje ter carona Eita Oxi, o Brian tá invisível, Brian O Brian Não, não conta pra ninguém, rapaz Isso é meu segredo, cara Eu sou fantasminha Brian, você tá invisível, rapaz Só tá seu nome aqui, velho Sério, mano? Sério, mano Eu ia dar uma batida aqui, me assustei Hashtag fantasma, rapaziada Mereceu O Brian é invisível Não, você tá invisível, rapaz Eu acho que é o modo de carona Deve ter bugado Mortou Mortou Pode pegar pelas pernas de noite, hein É longe de mim Quem não deixar o like Eu vou pegar nas perninhas, hein Ai, 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 rapaz Então, só, nós temos que achar agora, Brian Agora nós temos que achar Pra tá enchendo esse tanque Water Líquido Né? Aqui, ou será que não dá? Mãe, dá pra tentar? Olha, ó Que bonito, viu Costa aqui, mãe, pular de ninguém Água de graça é sempre bem-vinda, né? Eu tenho que ver se é tratada, pós-boy É Se não for pós-boy, ela tá lascada Deixa eu tentar sair e entrar no... Ah, agora apareceu, Brian Aí, ó Agora apareceu, Brian Beleza Mas, Zony Tem que ver se essa água aqui tem física Deixa eu tentar Deixa eu tentar entrar na água aqui Carma lá, Brian Deixa eu apertar um F1 Aí, ó Tentar puxar a bomba aqui, vamos ver Cara, peraí Não tem que ligar a bomba aqui fora, às vezes Não? Mas eu acho que não Tenta ver aí Às vezes não dá pra pegar água daqui, né? Também, vai saber Pode ser isso aí, né? Deixa eu tentar puxar pra cá o tanque Você fala se aparece aí, vê aí Nada Eu acho que não vai dar Então nós vamos ter que buscar água, Brian Pra outro lugar Vamos embora Vamos achar algum rio Se não, qualquer coisa Nós constrói um tanque de água, tá? Não tem problema, não Será que tem algum riozinho perto aí, perto da fazenda? Tem, tem Pode seguir reto Segue a estrada aí Vai aí pelo dentro do Granja Guaraná E que é sucesso Qualquer coisa Dê um Guaranazinho pra eles, né? Guaraná Já pensou os bichos de tomar Guaraná, fio? Além de bacon Ia ser um bacon açucarado, né? Ah, que delícia Eu não sei porquê Fazer um... Como é que fala? Quando é que tem açúcar? Caramelizado Um bacon caramelizado Caramelizado Beleza, Brian Já vai ficar uma coisa mais deliciosa Já vai ficar uma delícia O Brian nas quebras de asas É o Brian, fio Eu tentei puxar, mas não foi Mãe, Brian Você faz tempo que você é motorista de trator, Brian? Ah, faz Sim Desde os 5 anos de idade Quase Não tava lá no trator E não gatava a primeira hora lá Nem embreagem Pra começar a acelerar E não gatava a terceirinha já É sério, rapaz Provei do zuidinha Ia, hein? Bem Mas tem que cuidar, hein, rapaz Aí desse jeito não tem O Stalin sempre fala que desse jeito não tem jeito Típica frase do Stalin, Brian Sabia? Desse jeito não tem jeito Desse jeito não tem jeito Mas, Brian, ó Ali, ó Pode, pode Volta um pouquinho Vai pelo meio da roça ali Tá vendo que tem um lagão lá Uma criação de arroz Tenta pegar água aqui lá Pode ser que ela dê, hein Porque se lá não der Depois dessas árvores tem o lago Que é do lado do campo 7 Se você pegar essa estrada aqui, ó Você vai ver que tem um açude ali na frente, ó Às vezes ali no açude pode dar Caso aqui não der certo Vamos Mas aqui tem água aqui dentro? É pra ter Olha, olha o barro, rapaz Não, aqui não rolou o sentimento Então vamos lá pro lago, então Não rolou o sentimento A água não nos quis Não te quis Você se abandonou, rapaz Aí, ó Vê aí Ah, achei que vai dar, hein, ó Deixa eu tentar abrir esse tanque aqui Deixa eu descer aqui pra ver Como é que funciona essa bomba aqui, rapaz Aqui foi, hein Aê, ó Agora foi, filho Pra mim esse trator desmonorar pra baixo Ela já era Já era, né Cair nas ribanceiras Além de matar o sapo que tá na água Vai tudo os peixes junto, né E o trator ainda E o trator O pior era o trator É o bom que ia ter peixe pra fritar de noite, né Aí é o lado bom, tá ligado A carpinha O problema é que era tudo cascudo Ih, rapaz Esse cascudão é bom, hein Se eu te falar Lá de que eu morava lá no Paraná, Braia Tinha tipo umas corredeiras lá no Rio Lopeí Mano, lá era lotado de cascudo Não sei se a rapaziada conhece o cascudo Tá ligado Cascudão Cascudão, é Aquele com manchinha amarela em cima, tá ligado Não sei se... Na cabeça? É Tô ligado Tá ligado? Nossa Ó o milho O funcionário deixou falha, rapaz Eu ia dizer, eu ia dizer Que tá morrendo aqui Pro lado aqui Tá louco Ali na frente é a água dos bichos, ó É que é por você de cá, né É reto, é Na tua direita Lá direita Igual fala o Jacan 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 é o nome do cachorro aqui, né Beleza Jacan Sério, mano Sério Sério, mano Jacan Da vizinha aqui, da Fernanda Da vizinha Ô, Braia, pera aí A gente vai ter que levar de volta Encheu, hein Encheu Você pode deixar esse case aqui É Eu vou ter que levar o caminhão de volta pra lá E Deixa eu ver Tem algum outro trator aqui na sede Deixa eu só dar uma olhada Tem esse fênter aqui, ó Pode pegar esse fênter aqui, Braia Pra gente colocar de volta o reboque Não sei pra onde que você deixou o reboque Pra onde que lado que ele tá O reboque Deixei lá perto do silo Tá perto do silo? Eu vou lá pegar, então O F6 F600 Eu tenho o costume de falar F6000 Mas F600, na real A fordona aqui O caminhão É Cara, eu não sei por que que eu falo F6000 Nada a ver, né F6000 F6000, né Acho que é pra dar uma apavorada na gurizada aqui Ver que é F6000, entendeu Chegou lá o F6000 lá Bruto Ah, tá louco Aê, Braia Vamos só Ah, tá Tá aqui embaixo Belém No lado da entrada Granja Guaraná Eu coloquei essa placa do Granja Guaraná aí, Braia Você? O que botou Guaraná, cara? O Graná, quem foi que escreveu Foi o dono do mapa Ele me fez essa paródia aí Me mandou Granja Guaraná, rapaz Muito ok Granja Guaraná Não, mas vamos lá, Braia Vamos levar essas máquinas de volta Lá pro campo de batata Então pra gente finalizar logo essa batata O que tiver lá Vamos estocar, tá, Braia E a gente vai então Preparar aquele campo Pra tá fazendo a safrinha do milho, Braia Fechou? Fechou Vamos passar um fertilizantinho A grade Delícia, galera Enfim Esse aqui é o último vídeo aqui da sexta-feira Agora é exatamente 7 7h15 da noite Quase pra vocês aí Enfim Rapaziada Valeu a todo mundo que assistiu esse vídeo até aqui O Braia É o melhor motorista de drift Do farm, filhão É, vocês não viram nada, hein Exato Ebra, você quer deixar alguma hashtag Pra final de vídeo Pra rapaziada Comentar aí Pra quem assistiu até aqui Gurizada Comenta aí com a hashtag Sexta-feira S de cerveja Sem vergonha S de cerveja Só que não E S de ser vergonha Sem vergonha com certeza E galera Vamos finalizar esse vídeo por aqui Enfim Valeu a todo mundo que assistiu essa gameplay até o final Se inscrevam no canal Porque amanhã no sábado a gente tá de volta E amanhã vamos ver pra começar de preparar os campos E quem sabe Começar o plantio da safrinha de milho Tá, Brian? Beleza? Pode se crer Pode se crer, meu amigo E vamos carregar um milharal aí Vamos carregar Quem vem roubar milho verde vai tomar bala Ai, ai, ai Rapaz, dói Ficar uma bala Então sem pesar daquele abraço Fique com Deus Valeu Família Crazy Gamer Tamo junto É nóis Valeu Fui Valeu Praia Até mais Tchau Tchau